Para começar a comparação, o Moto G52 é um smartphone com internet 4G Dual Chip e Wi-Fi rápido, com 16,1 cm de altura, 7,4 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 169 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy S20 FE 5G é um aparelho com internet 5G Dual Chip e Wi-Fi rápido, com 16 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 190 gramas. Na parte da frente, o G52 tem tela infinita de 6,6 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do S20 FE 5G, temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Agora, na parte traseira do G52, vem a câmera principal tripla de 50, 8 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S20 FE 5G traz câmera principal tripla de 12, 8 e 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G52 foi lançado com o sistema Android 12 e processador octa-core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o S20 FE 5G também veio com Android 12, mas com processador octa-core ligado com 6 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o G52 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Do outro lado, o S20 FE 5G conta com bateria 4.500 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do G52 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do S20 FE 5G são os alto-falantes estéreo, as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 30 vezes, e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o G52 pode valer a pena na seguinte faixa de preço, e é claro que ele traz a tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o S20 FE 5G pode ser uma boa nos seguintes preços, e ele também vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo, e se inscreva também no canal.